Qual a melhor fonte de tráfego para você começar a trabalhar como afiliado de produtos digitais? Tudo bem, pessoal? Aqui é Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com. Se você gostou do tema desse vídeo, deixe um like para a gente e não se esqueça de se inscrever em nosso canal aqui do YouTube. Gente, hoje nós vamos falar sobre fontes de tráfego, especialmente duas fontes de tráfego. Mas o que é fontes de tráfego? Para quem está começando agora e não sabe. Eu vou explicar rapidinho aqui, tá? Tráfego, gente, é, vamos dizer assim, bem rápido, visitas para determinado site, determinada promoção ou alguma coisa que você está divulgando na internet. Para você vender, você precisa de tráfego. Sem tráfego você não consegue vender. É a mesma coisa você ter uma loja e não ter dentro dessa loja pessoas entrando. Um exemplo, você tem uma loja linda, mas ninguém entra dentro da sua loja, você não vai conseguir vender nada. Então, para você vender, você precisa de tráfego. Quais são as melhores fontes de tráfego para quem está começando agora? Hoje nós vamos falar em especial de duas, as duas melhores, na minha opinião, fontes de tráfego para quem é afiliado iniciante. Que é o Facebook e o YouTube. Então, se você quer vender rápido como afiliado de produtos digitais, você tem que escolher uma dessas fontes de tráfego e entrar de cabeça, gente. O YouTube ou o Facebook. Mas, o que eu aconselho para você que está começando agora? É o seguinte, pensa bem para mim. Se você quer resultado rápido, rápido mesmo, eu aconselho você a usar estratégias de marketing para vender no Facebook. Por quê? Porque no Facebook você consegue anunciar produtos sem precisar mostrar a cara, que nem eu estou fazendo aqui em vídeos. Você consegue, por exemplo, fazer uma oferta bacana e anunciar lá em grupos no Facebook. Se você fizer isso de maneira correta, você vai conseguir vender rápido, gente. Eu fiz uma entrevista, não sei se você já viu, com o Tiago, onde ele aplicou as técnicas do curso Afiliado Orgânico. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse curso, que é um curso que tem ajudado muitas pessoas. Ele aplicou as técnicas desse curso que foca só praticamente em estratégias no Facebook e conseguiu vender. Depois que ele aplicou as técnicas, estudou e aplicou, meia hora depois ele já conseguiu fazer a sua primeira venda. Meia hora depois que ele aplicou as técnicas, não meia hora depois que ele comprou o curso. Muita gente confunde isso aí. Então ele aplicou as técnicas tal, já conseguiu fazer a sua primeira venda depois de meia hora aplicando as técnicas do curso Afiliado Orgânico. Que é divulgar em grupos da maneira correta, tá? Existem pessoas que tentam fazer isso de forma amadora. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo de você ser bloqueado nos grupos, ser banido e não conseguir vender absolutamente nada. Por isso que é muito importante você saber a forma correta de você fazer isso. Mas se você souber, gente, foque no Facebook, porque o Facebook é uma ótima fonte de tráfego e você consegue tráfego orgânico. Tráfego orgânico é aquele tráfego que você não precisa pagar para ter, né? Também dá para anunciar no Facebook, só que eu acredito que quem está começando não tem tanto dinheiro para começar. Ou se você tem, quer anunciar, é uma boa opção também. Mas nós estamos falando aqui daquela pessoa que quer começar comprando um curso, gastando só com o curso e depois aplicando aí o curso e conseguindo resultados maravilhosos. Então o Facebook, gente, é uma ótima fonte de tráfego. E o YouTube, né? O que falar do YouTube? O YouTube é excelente, maravilhoso mesmo. Só que o YouTube, você tem que trabalhar de uma outra maneira. Para você conseguir tráfego no YouTube, você precisa dar conteúdo. Por quê? Porque as pessoas precisam se inscrever no seu canal, precisam achar seus vídeos. E como é que ele vai achar seu vídeo e clicar no seu vídeo para ver? Você precisa dar algo em troca para ele, né? Então o que acontece? Se você entrar no YouTube só para querer vender, dificilmente você vai vender. Você precisa dar conteúdo relevante para as pessoas, ensinar alguma coisa, fazer algum tutorial. Ou fazer um vídeo mostrando qual o caminho que ela tem que seguir. Tudo isso aí. Quando você começar a criar uma frequência, criar um canal no YouTube e criar uma frequência de fazer vídeos, né? Fazer vídeos aí um dia sim, um dia não. Principalmente para quem está começando, gente. Tem que fazer vídeo. Tem que fazer muito vídeo, tá? No mínimo três vídeos por semana para você conseguir aumentar o tráfego do seu canal. Dá muito conteúdo para que as pessoas comecem a te seguir. E você começa realmente a ter mais visualizações. Visualizações são tráfego e consequentemente vão sair vendas desses vídeos que você está fazendo no YouTube. Então é um caminho um pouco mais difícil? É. Só que é muito bom, gente. O YouTube é um tráfego muito qualificado. Por quê? Porque você está mostrando o seu rosto, né? As pessoas confiam em quem mostra o rosto. As pessoas confiam em quem realmente está dando a cara a tapa. Isso aí você ganha credibilidade. E credibilidade vende. Então é uma ótima fonte de tráfego também. Aposte no YouTube que eu garanto para você que você vai conseguir vender muito bem também. Mas demora mais. Demora bem mais para você conseguir fazer suas vendas pelo YouTube. Se você for trabalhar como afiliado à autoridade, que é o meu caso, né? Criar uma autoridade no ramo. Outra dica que você pode ter no YouTube também é você criar um canal, gente. E, por exemplo, se o produtor deixar, você posta alguma coisa do produtor, né? Do dono do conteúdo aí do curso que você está divulgando. Então você cria um canal. A grande parte não deixa fazer isso. Mas é uma boa dica, tá? Outra dica também é vender produtos físicos no YouTube, tá? Monetize, por exemplo, tem alguns produtos físicos lá para você vender. Lanternas, pílulas, né? Você tem que ver o que realmente funciona, tá? Porque tem muita porcaria também no mercado. Então não vai divulgando qualquer coisa porque aí você se queima também. Mas se for um produto bacana, o que tal você testar o produto, fazer um review desse produto? Sabe, esses reviews que a gente chama review. O que é review? É você pegar o produto e mostrar para a pessoa o produto, né? Abre a caixa, mostra o produto. E aí você deixa o link embaixo para a pessoa comprar. Isso vende muito, gente. Por quê? Porque duas coisas. O brasileiro, ele gosta muito de comprar o que as pessoas compraram. Então quando ele viu que você também comprou, ele já se sente, ele já sente a vontade de comprar. Aí você mostrando o produto, ele ganha credibilidade. Aquele produto ganha credibilidade e a pessoa compra. Tá vendo, gente? Como tem oportunidades maravilhosas de você vender na internet. É muito bacana, né? Por isso que eu amo o marketing digital, gente. Porque são inúmeras possibilidades para você ganhar dinheiro na internet. Então foque nisso. Se você quiser começar do zero, eu aconselho você realmente começar com o afiliado orgânico, que é tráfego no Facebook. E é um dos cursos que eu mais divulgo hoje, que está aqui na descrição do vídeo. Conheça o curso do Leonardo David, um cara que também saiu do zero. E hoje aí é um grande afiliado e um grande produtor de conteúdo digital. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para a gente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal aqui do YouTube. Um grande abraço para você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.